então ele coloca o som mas o som não é muito também ele não é uma atividade que tem assim o destaque né como fotografia a montagem e o diretor óbvio né mas aí pode passar e aí é mais peço assim para gente e que é o que eu venho contando mesmo que a partir dos anos 90 anos 80 aparece pela primeira vez e claro que todos os processos eles são longos as coisas não acontecem do dia para noite infelizmente e então a gente tem que ver e que a partir dos anos 90 é que a gente começa a ter esse reconhecimento começa a aparecer com mais de destaque pode passar eu acho que era a última essa a daí as as indicações bibliográficas tá tá pode ser assim tá muito correria você tá achado tá achando que tá achado vamos ver a cara aí Lisandra é são cursos de graduação mas a unicinos também tem pós e também tem especialização tá isso se quiserem voltar daí vocês leem o material assim pesquisem e daí a gente pode voltar no assunto né acho que sim vamos para o nosso estudo de casa a gente começou pode botar aí tcharam de minuto o sério Jorge assim ó na livraria do sesc tem na loja do sesc entra no se alguém precisa inclusive porque nas livrarias ele custa mais 200 reais e no set que ele custa quase 40 não sei quanto estaria agora mas eu não lembro na época eu comprei sim paguei quase treze mil credo vale a pena a ver a merece mas assim ó sabe eu que eu digo é que não é justo porque tu teria possibilidade de ter acesso num lugar que fosse um preço mais adequado né não sei adequado para nós para nós para o nosso bolso né não que a que a que alto porque a vera não recebe entendeu que foi um projeto ela teve um financiamento ela recebeu x dinheiros para para editar esse livro né foi um projeto então assim a toda venda sabe não é que eu tô sacaneando a autora né que ela vai não vai ganhar o percentual dela ela não tem percentual para ganhar então é se tu comprar no sesc ele custa um valor bem razoável assim eu me lembro que eu fiquei de cara porque olheira e paguei eu acho que eu paguei 46 reais não foi mais não foi mais e eu tava procurando já tinha procurado e via que era de tempo bom vamos lá diminuta o diminuta foi um projeto é um projeto e que não foi lançado infelizmente não foi lançado por alguns problemas jurídicos entre as produtoras e da itália e as produtoras do de são paulo e as produtoras as produtoras de são paulo e ela mas olha nas no sesc gabriela olha no site do sesc e as produtoras de são paulo elas e uma delas é italiana e uma é paulista e ela tinha uma relação com essa produtora da itália o Tiago no fechamento do curso eu vou passar uma lista de livros uma lista de filmes uma lista de vídeos na internet que eu já depois que me puxaram a orelha perguntando o YouTube eu resolvi pesquisar eu vou trazer para você tá então para fechar a aula mas por enquanto vamos lá ia e esse filme então ele teve e daí ele veio fazer aqui porque aqui aqui Rio Grande do Sul ele a produção de São Paulo vem para o Rio Grande do Sul porque eles conseguiram aprovar o projeto na na LIC através da associação italiana agora é uma associação italiana forte que tem aqui que eles conseguiram isso para eles conseguirem isso tinha que ser gravado aqui no Rio Grande do Sul numa cidade de colônia italiana e no caso foi escolhida florida da punha e a outras cenas elas foram todas claro que em função da imigração vocês sabem que a maior maior parte da imigração italiana e para o grande do Sul e uma parte grande do sudeste veio da região do Vêneto lá da Itália que é do norte da da Itália então Vicenza Veneza essa região mais para Milão assim que vieram para cá então era essa dobradinha né da imigração das regiões de imigração italiana no Brasil Rio Grande do Sul e lá na região de do Vêneto eu quando eu esse projeto já existia eu não conhecia ele já tinha os os diretores o diretor e a produção já tinha viajado para Itália já tinha tido contato com a produtora italiana já tinha uma certa pesquisa de locações já tinha também a obrigatoriedade de filmar assim como aqui em Flores da Cunha lá tinha que filmar em Vicenza tinha que filmar em Maróstica e a cidade a cidade a gente ficava não sei que de Guapa enfim eram várias cidadezinhas assim era pelo convênio da Film Commission do Vêneto isso tudo quando eu chego no projeto já tá pronto tá então para vocês entenderem também e perceberem as diferenças entre de 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 produções né de formas de fazer o trabalho diferente e daí então de repente me me sou contatada até foi muito uma 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 produção me chamou para conversar comigo que tinha que eu tinha sido indicada para um trabalho com um dois né com uma produção internacional não sei quem não sei que eu fui para reunião isso foi 2014 e foi 2014 e eu tava né tentando entender que eu tava meio assim eu disse como é que é um projeito fiquei receosa porque como é que um projeto deste porte né é um projeto com gente indo toda hora para Itália assim como a gente ia programado entendeu uma coisa mas aí vamos lá conhecida e foi conheci daí eu pedi para ler o projeto né e a e o roteiro achei interessante o diretor é o Bruno Sagria ele é o primeiro era o primeiro longa metragem dele mas o Bruno ele é um cara assim que ele ele é um cara assim que ele ele faz filme é uma coisa muito né tem pessoas que tem essa característica ele faz filme ele faz eu nunca vi um filme dele ser lançado mas eu não sabia disso né aprendi a partir daí mas ele faz filme assim ele ele tem uma capacidade de ele ele sabe sabe ele consegue dinheiro aqui consegue dinheiro ali não é um cara trambiqueiro não é que ele consegue dinheiro aqui consegue ali ele é um assim um fudido né mas ele faz filme é impressionante e muita coisa a ação entre amigos e daí e eu não fiz mais nenhum trabalho com ele porque enfim né também eu não eu não poderia ficar fazendo ação entre amigos assim eternamente né e também foi num período tô falando de dois mil e catorze né e agora já a gente já vem a partir né das políticas públicas dos governos do PT eu não tenho nenhum problema de falar isso tá a gente começou a ter essa possibilidade de ter trabalhos entende remunerados então a gente começou a fazer mas esse era o primeiro trabalho dele então assim eu não tinha nem referência de trabalho dele assim né ele me mostrou alguns curtinhas e tal e o que me causou estranheza é que é um projeto que já tava bastante evoluído na minha concepção era um trabalho era um trabalho que já tinham viajado para a Itália já tinham viajado para a flor da junha já tinham pensado em locações já tinham produtores de locação lá na Itália né que era da produtora trabalhando e eles ainda não tinham direção de arte e não é que eles tinham diretor de arte e o diretor já foi embora obrigou que não sei o que é que não tinha não tinha nunca não tinha caído a ficha que eles precisariam de um diretor de arte e para isso me causou muito estranheza né mas depois conversando e entendendo como é que era o trabalho do próprio Bruno as produtoras que estavam envolvidas essas coisas assim eu fui conseguindo montar o quebra-cabeça e abracei o projeto né e aí a primeira coisa que eu fiz foi começar a trazer referência porque assim ele dizia ah eu quero fazer que nem esse filme qualquer filme então ele tu vai sabe tu vai fazendo a vai começar a juntar as figurinhas nesse trabalho eu vi que eu fiz muito esse trabalho que se houvesse alguma diferença né que se houvesse alguma diferença né que é esse trabalho de de production designer né que é trazer todo mundo para o mesmo espaço falar na mesma língua trabalhar na mesma com o mesmo foco que eu acho 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 que a direção de arte faz mas não imaginário existe essa daí essa discussão que eu quero muito ter com vocês quero que vocês me tragam bastante elementos que é production designer e direção de arte bom e aí eu peguei a primeira coisa e aí eu peguei a primeira coisa eu fui pegar referências pela pra ver se era aquilo que ele tava aí uma outra coisa muito importante é o seguinte eles já estavam com a figurinista trabalhando uma menina jovem a Fabiola que estava fazendo um trabalho espetacular 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 e aquele figurino já tava em andamento e aí eu tive que é o que que eu fiz eu peguei ela é do Rio me conectei com a Fabiola e eu disse bom eu tô entrando agora é um projeto que já tá em andamento as poucas imagens que eu já tinha visto do seu figurino eu tô muito impressionada não o orçamento de figurino dela assim era uma coisa preço de um é o que o que eu tenho de dinheiro para fazer um longa metragem pago pelo pelo Fundo Proarte aqui de Porto Alegre 500 mil reais e a gente não tinha nada tinha um dinheiro pouco e eu digo mas o teu trabalho já tá feito ele tá espetacular as cores estão adequadas e eu vou então assim ó eu vou a partir do teu figurino eu vou fazer a concepção da arte e foi o que eu fiz eu peguei através do trabalho da figurinista eu fiz uma proposta de trabalho de cor para todo filme então como eu já tinha algumas cores assim bem uma como já tinha essas cores bem marcante dos personagens eu trouxe essa proposta para ele de procurar ambientes que tivessem a beleza né que também a gente procurasse esse ambiente mais pálido que fosse como se uma tela aonde eu pudesse aonde eu pudesse entrar com aqueles figurinos com cor tá a gente já tinha contratado tanto que os figurinos já tava em andamento olhem como é o processo como cada processo é um né você imagina a minha cabeça a gente já tinha os atores definidos então as roupas já eram só medida entre aqueles atores então não dava nem para pensar em outra pessoa e assim não tinha direção de arte até aquele momento eu não me lembro quando foi isso se foi bem eu acho que lá foi por março foi por março fevereiro março o primeiro contato e setembro eu já tava na Itália filmando então imagina a correria e aí eu apresentei essa primeira prancha aí para para eles e a outra coisa também foi bem legal que também foi sorte a gente também precisa ter um pouco de sorte né eu me deu muito bem eu me deu muito bem eu me deu muito bem com a figurinista me dei muito bem com os atores inclusive a gente é amigos até hoje e assim brinca que o filme não saiu mas a gente a gente se fala sabe a gente ficou com o Bruno também me dei muito bem o diretor de foto era o joarez e aí e aí e aí ele é um cara muito legal esse papai pode passar e aí o joarez que eu também já conhecia que também já foi uma coisa que me deu um certo alívio assim e aí ele é um cara muito legal esse papai pode passar a história a história a história tá pode falar érica o engano quando tem algo como por exemplo essa essa oficina que é de uma luteria de instrumentos de sopro é algo muito específico como é feita essa pesquisa para tanto tem alguma conexão aí entre a direção de arte até os atores e para esse manuseio e trabalho de coisas tão 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 específicas para ser verossímil e tal então vamos já vamos chegar lá então é o que eu ia agora falar né eu acho que vou mostrar acho que vamos mostrar desculpa José vamos botar primeiro o mood board do costumes vamos trocar que daí eu vou mostrar o figurino para vocês respondendo não primeiro vou contar a história a história o roteiro era o seguinte a história de um homem é nascido na Itália vindo para o Brasil aos 9 10 anos de idade ele era neto ele tinha uma família de músicos e o avô tinha a luteria né que a luteria é o lugar onde se constrói instrumento normalmente de sopro e e daí então isso tudo é quem me perguntou foi a Érica tudo isso estava no roteiro e aí esse menino vem para o Brasil é tirado ele só tinha o avô o avô o avô ele é ele morre e daí ele tem um tio que tá migrando para o Brasil e esse tio traz ele para o Brasil e ele cresce aqui ele abandona a música né assim jovenzinho abandona a música mas ele tem sempre aquela né aquela vontade de voltar a tocar mas ele por algum algum momento alguma pela vida ele vai se afastando cada vez mais da música ele vai ter um trabalho super burocrático numa empresa de seguros e ele é casado esse momento da história quando a gente começa a conhecer os personagens tá ele é casado e ele e ele e ele e a esposa né eles perderam um filho do menino criança com câncer então eles têm né a questão do casal é o arco né a né a dificuldade de superar a morte e enfim as histórias dele a relação dele ele e ele e aí ele e aí ele tá nesse trabalho de venda de seguros e ele conhece um professor que é o professor Marque que que é um maestro que está que ele vai atender e que desperta nele aquela sabe aquela necessidade aquele aquela conexão com a música nesse momento que ele se conecta e daí ele começa a ensaiar e volta a estudar música começa a ter encontros com esse maestro com esse produtor e o professor morre aí ó spoiler aguentem me aguento é o professor morre com essa nova perda e aí ele se conecta com todo aquele passado dele e ali ele resolve montar uma banda ou encontra umas músicas daí eu não me lembro direito e resolve voltar né voltar que resolve se reconectar com a música nesse meio tempo ele lá na Itália conhece e ele 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 conhece uma mulher uma brasileira que mora né que tá lá na Itália mas que mora em Madrid que é uma garota de programa é uma prostituta mas uma prostituta não uma trabalhadora do sexo de luxo e eles tem esse encontro então tem esse romance e ele mas ele tá focado na música e termina né ele dando um show daí essas tem algumas coisas assim né esse show final dele a gente teve o privilégio de ter filmado no teatro de Vicenza que é um teatro de mil setecentos e pouco com os cenários originais em madeira que a gente não podia subir bom foi um cuidado o a plateia é uma arena e essas madeiras são as mesmas de 500 anos atrás é uma coisa espetacular foi um privilégio só que infelizmente a gente não conseguiu já não tinha um mais fôlego financeiro assim para conseguir produzir um show mais bonito do que ficou assim eu acho que ficou muito pobre mas também tem o teatro que tão não sabe ok mas a gente tem esse teatro para olhar mas são coisas que são escolhas difíceis então voltando tá essa é a história né então voltando aqui essa era esse é o mood board que a gente chama né que a pasta de referência da figurinista que ela já tinha feito ele é bem grande eu vou passar rapidamente tá então a gente tinha assim o cristiano que é o ator a gente tinha a gente tinha ele nessa fase 1 que era ele burocrático funcionário da seguradora pode passar né pode passar o cristiano na fase 2 que era que ele sai do emprego né e ainda vai vai ver ele ele já começa a pretender trabalhar como músico aqui pode passar pode passar então é sabe assim a gente vai foi um trabalho muito lindo assim e eu trabalhei a partir eu talvez por isso mas eu trabalhei em cima dessas propostas de figurino dela que eu fui criando toda a arte do filme pode passar e aí ele já com a na fase 3 que é onde ele já tá indo já na itália né e e ali então assim eu normalmente o modo bordo tem né eu tenho também esse hábito de fazer é com a sempre alguma coisa explicativa assim né do porquê para que todo mundo entenda sabe aquilo a gente conversa a gente fala mas ai como é que era mesmo tu vai lá a taia na fase 3 que ele vai as suas origens não sei o que é então é sempre legal a gente colocar alguma o que que tu pensou para aquilo tá na nessa página pode passar o instrumento dele era o sax tá pode passar essa é a esposa dele né que eles perdem o filho essa referência dela tá o ator cristiano era o janequine é o janequine essa júlia a mãe é a débora mulher a mulher do dênis carvalho débora e vocês vão saber é velho isso às vezes sim às vezes é atribuído uma coisa para cada toa mas aqui é um pouco diferente porque a gente tinha uma infinidade de atores então a gente fazia uma paleta para cada núcleo foi a sugestão né pode passar e aqui então assim a julia flashback é porque a gente fez imagens do período que eles viviam muito bem e que a criança era viva né então ela tem esse figurino mais despojado né uma mãe jovem ali pode passar e aqui no momento né perda do da criança vocês reparem ali no meio tem aquele colarzinho que foi uma referência que ela trouxe que é né o que que é isso ali é esse menino Felipe que eu vou botar no pinterest vai ver milhares escrever o nome da dele e a mãe ou pai né mandou fazer uma correntinha com aquela letra né e aí a gente mandou fazer isso com o personagem a personagem Júlia usava a correntinha pode passar a Clarice que é a personagem né da da nossa trabalhadora do sexo e ela tinha ela tinha assim a construção da personagem dela era em cima né das grandes divas de cinema tanto nas roupas e como ela construiu a personagem a Clarice é a Clarice era uma é uma atriz que se conhece muito pouco e uma pessoa queridíssima jovem e na verdade ela é bem antipático e eu não cuido para não ter isso mas já fiz com a Débora agora vou fazer com ela também ela é casada com aquele jogador de futebol do que mora na Espanha o Marcelo que é dessa expressão brasileira a Clarice Alves mandou uma rica de uma pessoa ela tenta trabalhar ela fez um filme uns dois anos assim que a gente conversou a respeito assim enfim é uma querida ela é carioca e ela era o personagem pode passar e aí ela era uma mulher né que ela ela tinha uma sofisticação assim uma ela 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 tinha aquela personagem mas ela nunca se nunca se livrava da personagem né pode passar e aí são as roupas que ela tinha esse vestido preto esse desenho é da Fabiola e a gente confeccionou esse vestido ele e não me lembro se está no chico mas era uma coisa assim vamos lá ela era ela é uma jovem linda de cor assim linda jovem também né fica mais fácil mas ela não sei se é porque também ela é muito querida né então tudo para mim ela estava bonita pode passar então notem né o que só volto um pouquinho é assim ó muita transparência muitas né na transparência mas muito ombro de fora muito tempo de forte coisas bastante sensuais que para nós elas são ali desenho da Fabiola também pode passar e aí era a nossa referência do mar que quero professor né que ele tinha essa coisa mais despojada mas sabe um cara velho mas com aquela sabe com aquela vontade de seguir fazendo coisas e pensando coisas e aí a criança né que era o filho dele e e aí e pode pode tanto que ali tu vê se tu olhar ali a neto vai olhar a a prancha da 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 mãe quando ela tá bem e a mãe quando ela tá mal né então assim quando ela tá bem ela a gente tem cores mais quentinhas mais suaves e quando ela tá mal é cinza né sim pode ir tá daí aqui eu não vou ir muito adiante porque essa é imensa porque a Fabiola ela fez uma prancha ou duas ou três conforme a necessidade para cada personagem e a gente tinha uma infinidade de personagens eu vou passar esse da banda porque é legal e aí existe daí quando ele vai para para a Itália ele consegue montar essa banda de Gé e daí tem um grupo de pessoas que eles viajam e tal então tem esse personagem o Leonardo que era um pianista que era um cara sofisticado italiano né então tem aquela coisa da de roupa de roupa de roupa de roupas com bons cortes sempre uma roupa não é um blazer qualquer não é uma echarpe qualquer que tá na embaixo da camisa então todas essas essas esses detalhes ela trouxe e a gente buscou e ela trouxe pode ir e esse é outro da banda que era o mais roqueiro né apesar de ser uma banda de jazz pode passar a mesma coisa baterista pode passar a Charlotte a Charlotte ela foi também uma coisa assim incrível a Fabiola a Fabiola trabalhava com a Ana que é uma menina que está em Portugal atualmente fazia assistências por e ela trabalhava muito com músicos lá no Rio de Janeiro e ela trabalhava com muito fazia muito videoclipe e muito estava sempre envolvida assim com esse universo da música e a e o Bruno tinha uma uma artista uma cantora negra que era o papel ele né ele queria que fosse uma cantora negra que eu não me lembro quem é e e ela surgiu uma outra um outro trabalho assim que ela não pode não quis enfim não deixou de fazer e nós ficamos sem ninguém e a e daí a Ana disse ah eu conheci agora a uma inglesa que está radicada aqui no 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 Rio de Janeiro o nome dela é Jesus Tom e ela tem uma voz incrível eu daí contou e tal apresentou para o Bruno Bruno mora no e fizeram um teste e a guria assim foi o ah eu tenho não separei isso mas enfim depois eu faço o link tem ela cantando a Jesus Tom cantando é um espetáculo a guria era assim e além de tudo ela ela e sai ela interpretou super bem daí a Charlotte era essa personagem pode passar é importante a a figura dela a gente trata dessa das dificuldades né de uma mulher de também enfrentar essa carreira num grupo de só de homens pode passar essa era essa era a hold da banda que tinha que ter que enfim aquelas coisas pode ir que ela tem uma importância num determinado momento pode passar a Fernanda e a Fernanda é uma cantora que surge lá assim uma coisa que a gente não entende muito bem o que que ela não entende muito bem assim qual é a dela e quando a gente ia começar a desenvolver bom enfim a gente teve várias situações ela mas ela apareceu num ela aparece cantando no filme pode passar né e daí sim são personagens pode ir agora assim passando qualquer coisa daí aqui já são personagens do tempo dele daqui né de quando ele era e quando ele tava ainda procurando o agora que fica ele tava né ali os colegas de trabalho dele quando ele ainda tava na ainda naquela vida de vendedor de vendedor de vendedor de vendedor de vendedor de seguros aqui é o Marco Aurélio que era o avô que é o que quem fez que daí foi uma outra grande emoção da minha vida e que quem interpretou foi o o ator Giancarlo Giannini para quem não sabe Giancarlo Giannini é o ator principal é o Pasqualino Sete Belezas é o grande ator da da diretora Lina Wirtmiller que é uma diretora italiana com origem né com dependência germânica e ele é um ator assim que eu não eu não consigo eu não tive palavras eu não tive palavras quando eu olhei de gente eu tô no mesmo eu tô fazendo um cenário e foi o principal cenário que eu construí lá na Itália que daí eu construí do zero e o Giancarlo Giannini gente assim ó eu fui por um cantinho chorar de verdade foi uma emoção assim pra vocês terem uma ideia eu não tirei uma foto com ele foi uma coisa assim incrível e ele foi de uma generosidade ele viu que o Bruno era um diretor sabe assim que tava praticamente saindo da faculdade e ele foi de uma generosidade e ele foi de uma generosidade com todo mundo foi incrível 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 sem foto com ele não assim ó sem uma foto a única foto que eu acho que tem é uma foto de sete aonde ele tá ali com o Bruno e eu tô lá no fundo lá só eu sei que sou eu por causa da roupa não tenho não tenho assim ó lá aquela roupa bege é a Valéria é isso que a gente mas enfim vamos lá né não tem importância valeu a pena eu sei que eu estava eu sei que eu abracei ele e eu sei que falei com ele então pra mim tá bom tenho bastante incrível que pareça eu tenho eu não é timidez eu tenho constrangimento porque é tanta eles são pessoas muito assediadas eu fiquei muito chocada eu fiquei muito próxima do Giannini do Giannini do Giannini a gente teve uma cena em Caxias que teve que chamar a polícia e fechar a rua e fechar a rua porque assim ó e eu acho que ele tava fazendo uma novela naquele período e foi assim uma coisa absolutamente assustadora sabe então eu não eu não e eu acho isso as pessoas por exemplo quando a gente tava na Itália uma das coisas que o Giannini dizia era assim ó vocês não vocês não tem ideia a felicidade que eu tenho de poder a gente sair e sentar num café e tomar uma água e sem ninguém vir me perguntar ou me pedir para tirar foto ou para mim não sei o que ou para falar que gosta para falar que não gosta não sei se você não tem ideia do que é isso e quando a gente veio para o Brasil foi surpreendente e mas eu sempre tive isso então eu tenho eu nunca eu não tenho foto com a já trabalhei com alguns atores bem atrizes bem precisos importantes e que eu admiro bastante e eu dificilmente tenho eu trabalhava no salão de atos da URGS a reforma do salão de atos da URGS eu tava trabalhando naquele projeto então a gente fazia o projeto Unimusica e a gente tinha os espetáculos no auge dos anos 80 a Johnny Warwick veio fazer show aqui eu não tenho foto com ela e eu administrava o salão de atos da URGS e também não tem créditos tá mas enfim vamos lá que não nós não vamos acabar nunca já tá quase na hora do nosso café tá então assim ó construir ele era ele tinha o que que aconteceu também pra essa pesquisa pra chegar nesse personagem e chegar nesse cenário era Itália dos anos 80 Itália dos anos 80 Vêneto não Sicília nem Roma não Sicília nem Roma então foi um trabalho bem interessante de fazer e bem importante e eu acho que ele deu uma realidade assim e com pouco recurso né pode passar aí também a mesma questão era o que era um menino italiano e Vicenza no interior né não era nem na cidade Vicenza era no interior de Vicenza então de uma família de trabalhadores né essa época é no tempos atuais dos anos 80 mas eu acho que é isso que os anos 80 lá na Itália no norte da Itália né que não é aquela que também a gente tem uma coisa muito data né as coisas datada ah isso aqui é anos 80 o filme se trata nos anos 80 daí tu pega e traz um monte de coisa dos anos 80 só que aquela casa tem 30 anos na verdade os móveis dela não é dos anos 80 é dos anos 50 entendeu entendeu eu acho que isso também eu acho que isso também é um cuidado que a gente tem que fazer essa coisa porque eu sempre trago isso pra pra produtora de objetos olha só que isso aqui é um cuidado muito legal a gente tem que fazer essa coisa a gente não tinha acesso assim ó entrava na moda e o que tem o que entende lá dos anos 80 Prigobar, talvez fosse, entendeu? Não era toda a casa que tinha. Não é porque existia, porque foi lançado nos anos 80 que a gente vai botar no filme anos 80. Os anos 80, os anos 70, você sempre tem que pensar. Por exemplo, eu vivo aqui nessa casa, que é uma casa que tem quase 70 anos, que foi construída pela família. O meu quarto é o mesmo quarto de 70 anos. Os mesmos móveis, só a cama aqui não. Mas é o mesmo quarto. E é uma casa de 2021, não, 2022, claro. Vamos lá. Aí era o personagem criança, a amiga dele, porque daí tem uma história da amiga. Pode passar. Aí também é um canastrão que chegava lá para comprar a luteria do avô e que daí se dá a discussão com o avô ou o avô morre. Pode passar. Anos 80. Anos 80. Pode passar. Pode passar. Aí era um cliente da... Daí já voltamos para o presente da nossa personagem Clarice. Pode passar. Ah, daí são referências diversas das coisas aí já mais atuais. Pode passar. Isso aqui não aconteceu, tá? Era uma referência que nunca aconteceu. Esse também não aconteceu. Pode passar. Vamos fazer um intervalinho? Estão muito entediados? Deixa eu olhar. Ai. Não? Ai, que bom. A Rita não está. A Rita, né? Da usina é Rita? É a Rita. Eu. Desculpa, desculpa. A Lisandra. A Lisandra, a Alice. Tá. Então, assim, vamos... É porque eu acho que vocês também podem perguntar, né? Que nem foram perguntando. Ah, vamos, antes de fazer o intervalo, deixa eu ler as perguntas, as coisas aqui do chat, que daí é... E daí a gente consegue fechar, né? Porque ele vai parar de... Vamos ver. Tranquilo. Não, mas eu vi que antes tem perguntas. Não? Ah, não está aparecendo para mim aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ah, sim. Ali, ó. Eu sabia que tinha perguntas. Olha, o Jefferson, né? A escolha das cores, paleta... É paleta, tá? Não é palheta. É paleta de cores. É sem H. Já que a aula vamos corrigir, né? As pessoas dizem palheta, mas é errado, tá? Pode refletir o sentimento, sim. A gente trabalha bastante isso, cor com o estado de espírito, com a construção. E também a gente trabalha, né? A gente constrói também fazendo aquele... Encontro, né? Da cor com a pessoa. Também faz esse pensamento, né? Que cor vai ser... A gente tem que ser muito generoso com os nossos atores, porque eles podem acabar com o nosso figurino, com o nosso cenário, né? Se eles não fizerem uma atuação que eles se sintam bem, assim. Então, é bem legal isso. E a... Tu tinha perguntado antes, é atribuída uma cor para cada ator. A gente tem trabalhos que sim. No trabalho que eu vou apresentar para vocês, do último jogo, o início do pensamento, né? Eu acho que eu comentei para vocês que foi o primeiro trabalho que eu entrei e tinha uma paleta de cores definida. E ele tinha aquela paleta de três cores e ele tinha na cabeça dele as cores para quem era. Então, mas depois a gente desconstruiu e tal. Mas, sim, tem esse pensamento. Não é errado, não, não é... Não é certo nem errado, mas ele pode ser um caminho para desenvolver o trabalho, tá, Jefferson? Depois, há o trabalho, aqui, ó. Era uma produção binacional, quando sai com produções lá... Já está para selecionar. Não sei te dizer, Karen. Não sei. Só sei que o acerto era aquele... Os filmes não são lançados, são vistos por quem? Por ninguém, né? Não, ali eles trabalharam muito na coisa regional, assim. Mas não teve nenhum lançamento, sabe? Teve um lançamento... Teve um coquetel em Gramado que foi lançamento do teaser do filme. Ah, agora eu vou procurar o vídeo da Jesusão cantando. E ele passou num festival Brasil-Itália, ele passou vários festivais lá na Itália. Essas produtoras italianas, produtoras são duas mulheres, são muito articuladas com um pequeno grupo de empreendedores lá da região. Então, com essa relação delas com essas pessoas, elas conseguiram, assim... Por exemplo, elas sempre estão no Festival de Veneza, fazendo negócios, assim... Tentando trabalhar, mas elas sempre estão... São mulheres ricas também, né? Assim, que fora do cinema... Então, elas têm, assim... Elas aí fazem pequenos festivais e foi isso que o filme andou, nada além disso. Ele ficou uma finalização muito ruim. Infelizmente, porque era um filme... A gente tinha vontade de... Ele podia ser um filme... Ele era um filme que, para nós, da arte, ia dar bastante visibilidade. O Giannechini era o primeiro trabalho dele, autoral, assim, fora da TV, que ele estava trabalhando. Café... 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 Paleta de Almodovar icônica seria algo legal de ver. É. Me escreve, Mário, o que é que tu... O que é que tu pensa? O que é isso que tu quer? Para ver se eu entender... Se eu entendo, para ver se a gente consegue fazer. A pergunta é sobre específica loteria. Sim. O que é que acontece? Por exemplo, nesse filme, o Giannechini, ele fez aulas de saxofone. Ele aprendeu... Ele aprendeu... A gente tinha duas, três músicas que ele aprendeu, que ele cantava, que ele tocava. Quando tem essas questões, assim, bem específicas, tá? Normalmente, eu trago a pessoa que é o técnico, né? No caso da luteria, eu também tive um pouco de sorte, né? Nesse filme, a gente teve bastante sorte. Eu estava numa folga, eu fui a Pádova, conhecer Pádova, que era muito perto de onde a gente estava. E daí, Pádova, né? Fui lá conhecer a igreja lá, o coisa da... O santo... Menino de Pádova, né? Ah, é assim, lá aquele... E a gente daí estava eu e a continuista, com quem também eu fiz bastante amizade, a Jamile, trabalha no Rio bastante, bem querida. E a gente estava caminhando, assim, vai, vamos conhecer Pádova por nós mesmos, assim. E a gente saiu caminhando. E numa das ruelas, assim, eu olho uma luteria de sopro. Só, 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 só... Saco, trompete, só, só, metal. Quase me joguei dentro da pele. Já entrei, assim, babando e tal. E era uma... Que era uma loja. E aí, a lojinha tinha o balcão. Atrás do balcão é a luteria do cara. Então, ele tinha todos os equipamentos. E ele tinha equipamentos, ele era luthier de família, ele tinha os equipamentos do avô. E eu, falando português, com italiano de Padova, arranquei até a máquina do Vodê. Mas aí eu tive uma outra situação que também foi bem interessante, vocês me peçam para contar sobre os produtores que trabalhavam comigo de objetos. Foi também muito legal. A questão da comida cenográfica. Tem filmes que exigem muito. A comida cenográfica, eu vou deixar para a volta, pode ser? Se não, a gente fecha. Pode ser? Fala, hein? Pode. 10 e 38... Tá, mas tu volta na pergunta, tá? 10 e 38, 48 e 52. Tá? Voltando. Beijo. Tomar um café. Oi, deu uma... Foi que é um problema aqui. Vamos lá, continuamos, então. Já atrasados. Tá, então a gente botou o mood board do figurino. Vamos botar agora as referências... As referências diversas. Que daí a gente entra em coisas específicas. Não me lembro, desculpa quem, mas não me lembro o nome, né? Mas perguntou... Ai, a foto, Ana, para! Já ia pedir. Meu cabelo tá murcho hoje. Se puderem, por gentileza, ativar as câmeras aí, para a gente tirar o print. Ai, olha como melhorou. Melhor, mudei o ângulo. Vamos lá, eu vou tirar. Vai lá. Os sorrisinhos lá, ó. Aê, foi. Murcho, murcho, meu cabelo. Tá. Vamos botar, então, já as referências diversas, que a gente já entra nas referências das... Já mostram as locações. Tem duas apresentações que eu queria bem mostrar para vocês. A gente já mostrou isso. Então, daí a tinha... Vocês já entenderam assim como é que funcionou, né? Daí tinha, então, esse pedido dessa necessidade de reconstruir. Daí eu fui pesquisar, né? Também assim como era. Agora, essa foto bem de cima é uma referência de uma luteria em São Paulo, ali em Pinheiros. Tá? Quando eu estava pesquisando, eles... Existia isso. Então, foi bem importante para mim, para eu ter essa visão. Então, nas fotos abaixo, já, como eu tinha explicado para você, as locações, a pesquisa, tudo já existia, já estava andando. Então, por exemplo, essa salinha aí que está embaixo era o lugar que eu tinha para transformar naquilo que está ali na foto de cima. Claro, ali era uma coisa muito grande, com várias pessoas. Essa nossa era só um senhor trabalhando sozinho, uma coisa mais... Podia ser um espaço físico menor. Essa foto da esquerda da tela é o Bruno, o diretor, e esse era o espaço. Eu não tinha ido para a Itália, só eles tinham ido. E daí, então, era isso que tinha, que eu tinha que fazer. Pode passar? Pode passar. E essa casa, esse lugar, foi um lugar isago. Isso é uma posada, é uma posada de um campo de golfe. Olha o luxo. Mas isso aí é uma coisa bem interessante para quem produz. A Film Commission, nos lugares, aqui em Porto Alegre, está havendo uma tentativa deles funcionarem. Ela funciona muito bem hoje. Alguém me perguntou, em uma das primeiras aulas, autorização para filmar na rua. Sim, a autorização é através da Film Commission, que é vinculada à Prefeitura de Porto Alegre, à Secretaria de Turismo. E eles, através deles, têm os formulários que vão, daí, as autorizações para IPPC, energia, todas as... Então, esses lugares, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova Iorque, Roma, Paris, imagina, a Film Commission ganha um monte de dinheiro e eles funcionam. E lá na região de Vicenza, muito em função de Veneza, que faz parte da região, a Film Commission funciona bem. Então, esses lugares foram... surgiram através deles. E valores, tudo acessíveis e tal. E essa parte de baixo, essas fotos de baixo, era esse espaço que eu tinha... esse espaço que eu tinha para transformar na casa do vovozinho. Do vovozinho italiano, anos 80, luthier, que está sendo pressionado pela especulação imobiliária. Não, é um lugar espetacular, uma estrutura incrível. E, além de tudo, a gente também foi muito legal que a gente se estabeleceu ali. A gente ficou nas filmagens, a gente dormiu umas duas ou três noites. E a outra... Porque a cidade que a gente ficava mesmo era Bassano del Guapa, que eles chamam. Escreve Guapa, mas é Gapa. E era a cidade onde era a nossa base. E até ia sair um pouquinho mais longe, e a gente daí ficou... Perguntou como conseguimos os objetos, né? Como é que foi a pergunta? Como conseguir todos os pequenos elementos? Foi uma... Fico intrigada, porque são muitos detalhes. Então, quando eu estava contando que eu tive a sorte, né? De... De lá em Pádua conhecer essa luthieria, a encontrar casualmente. E daí a produção executiva, né? Já tinha os documentos, licença da Film Commission e tudo. E eu tinha contratado dois produtores de objetos lá. Um menino italiano lá da região... Os dois italianos da região. Mas a menina... Era um casal. E a menina, ela era... Ela tinha trabalhado com uma equipe portuguesa, feito um trabalho grande. Então, ela falava um pouco... Ela queria saber mais português. Ela queria falar português. E eu não falo italiano. Então, a gente se comunicava... Todo mundo se comunicava em inglês. Né? E ela queria falar em português. Então, era muito legal. A Laura. E o rapaz, ele só falava italiano. Então, ela era a tradutora. E os dois eram... Não sei o que eles fazem hoje. Eu perdi o contato com eles. Eram os cenotécnicos do Teatro da Ópera de Vicenta. Olha que espetáculo. Então, eles estavam acostumados. Eles sabiam. Eles produziam. Eles sabiam fazer. O rapaz construía coisas. Então, foi uma maravilha. Foi muito legal. E eles... Daí eu passei para eles. A gente foi lá. E eles também eram pessoas que também já tinham bastante experiência com... Muita experiência com produção. Eles tinham bastante conhecimento. Também é uma coisa importante. A gente fez algumas reuniões. Tudo. Ainda não tinha o WhatsApp. Tinha... Tinha o WhatsApp. Mas ainda não tinha essa comunicação fácil. A gente fazia tudo pelo Skype. E eu passando, abastecendo, abastecendo, abastecendo referência. E eles me mandando. E a gente foi trocando. E aí, quando eles... Esse lugar, eles conheceram através de mim. Assim, que eu passei para eles. E aí, essa coisa da luteria foi pesquisa, né? Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Pesquisa é o nome da gente na pré-produção. Pode passar. Vamos seguir para a gente poder fazer tudo, né? A referência da casa do Christian para os anos 80, né? Ali, o flash dance e a televisão, se fosse aparecer. A máquina de costura, ela aparece aqui como uma referência. Porque numa fala de memória, ele fala que lembra muito da casa do avô, que a avó costurava. Então, eu achei importante a gente trazer esse elemento, né? Pode passar. Então, aí são as coisas que, das referências de pesquisa, eram coisas que tinham que ter. Porque ele era saxofonista, o avô tocava sax e trabalhava com sax. Então, essas eram as referências. A fotinho em cima já é da locação e é onde vocês já viram no trailer e é onde tem essa cena. Pode ser. Pode passar. A mão de Deus, não sei qual é. Essa referência eu trouxe para o Bruno de uma referência bem fílmica, assim. Eu trouxe para ele e para o Juarez, na época, que era o fotógrafo. Então, a gente... Eu achei muito bonito, assim, essa composição, né? Os elementos, aquela luz vindo de trás. Então, isso também... A gente também pode trabalhar, né? Como referência. Pode passar. Tá? Tá? Aqui, o bar do Andréia, que era onde eles começam, ele lá na Itália começa a trabalhar, começa a querer procurar lugar para tocar. Então, a gente tinha esse lugar que a gente tinha uma série de necessidades, assim. Tinha que ser um lugar térreo com um vidro que desce para a rua. Então, a gente vai ter... Pode passar. A referência aqui é da casa do casal, né? Uma referência do passado, que é essa figura mais colorida, onde tinham as cores da... A influência da criança na casa. E a de cima já é quando a gente já tem a casa mais sombria, né? E eu trabalhei com a figurinista e com todo mundo essa paleta de cores mais para o frio, assim, né? Para eles terem. Pode passar. Também a casa, pode passar. Que daí, assim, ó... Não, desculpa. Vamos voltar um pouquinho. Lembra que vocês perguntaram do storyboard? Por exemplo, essas fotos aqui já foram fotos feitas pensando nos planos que a gente... que ele tinha idealizado para fazer. Então, aqui nessa bem de cima é filmar de costas a mãe vendo o vídeo e tinha que... A gente teve que produzir o vídeo antes que ia passar dela brincando com o menino quando ele estava ainda saudável. Então, isso aí já era na locação onde a gente filmou e já um storyboard de fotos. Pode passar. Aí do escritório, que também era mais uma referência, não foi nesse lugar que a gente gravou. Pode passar. Esse foi o lugar que a gente passou, que a gente gravou, que daí tinha... Tudo agora já, assim, pensando nas cenas que a gente já tinha e isso aí já existia tudo. Então, eu tinha pouca margem, né? Eu tinha que trazer isso para nós, né? Daí ali eu boto, né? Qual o nome da empresa, o logo, se a gente fosse mostrar, a gente ia ter que mostrar essa, a gente tinha autorização ou tinha que criar? Então, já também esse trabalho. Pode ir. O hospital, né? Do câncer infantil, que então ele... Ele lembra, tinha que ter esse balcão da enfermagem, tinha que ter a sala de recreação, porque tinha uma referência muito forte que o Bruno queria, de qualquer jeito, fazer. e a gente daí conseguiu... A gente conseguiu fazer. Pode passar? É que é essa cena da esquerda, da menina no reflexo, pintando o cabelinho. É uma cena bem bonita, assim, e a gente fez assim. A gente fez assim. Pode passar? Aqui, eu sempre trago essas inspirações, que era também a inspiração para a Clarice. Então, a gente vai trazendo elementos, a coisa do trabalho dela, enfim. Pode passar? Pode passar? Aí, mais cenas também, isso aqui é uma pintura. E já também alguma referência do que poderia ser o quarto dela, porque a gente tem essa cena dela com o cliente. Então, tinha que ter esse universo. Pode passar? Mais cenas também para descobrir. Essa locação não existia quando eu entrei. Então, a gente ainda estava buscando. Pode ir? Aí foi, né? Então, foi referência diversa. Vamos passar direto para a Uniesp, aquela que é a Uniesp. Ah, e a comida sonográfica. Comida sonográfica tem duas situações. A comida sonográfica, aquela comida que é feita só para foto, não para ser comida, que daí a gente tem a produtora de... produtora de cena de alimentação. Eu conheço a Karime Mazulo, que é espetacular. Ela daí, assim, seria mais para fotos ou para situação onde não tem alimentação. Quando tem a pessoa, tem que fazer uma... Por exemplo, agora eu fiz a cena lá de um almoço no Filhos da Liberdade. Quando, no Filhos da Liberdade, a gente tinha um almoço que eles precisavam comer. Daí a gente fez, junto com a produção de elenco, uma pesquisa, o que as pessoas comiam, o que não comiam, o que alergia que tinham, o que não tinham. Daí a gente mostrou o cardápio. Todo mundo, a produção de elenco, se responsabilizou. E a gente daí, o nosso catering, que é a alimentação, a gente contratou eles para fazer especificamente essa comida para a cena. É normalmente assim que a gente fala. A pesquisa, quanto tempo? Não sei te dizer, assim, quanto tempo, mas... A gente não estipula, né? A gente faz... A gente teria que... O que acontece hoje com os orçamentos muito reduzidos, né? já antes da pandemia, o tempo de pré-produção foi diminuindo, né? Antes a gente tinha dois meses de pré-produção, porque tudo é remunerado, obviamente, né? Então, a gente foi diminuindo. Quanto mais tempo, melhor, obviamente. E o produtor executivo, por exemplo, esse trabalho, como já tinha um trabalho mais de... das locações já estarem numa situação já mais aprovada, com menos trabalho de pesquisa física dessas coisas, eu pude me dedicar bastante. Mas, tu vê, eu acho que o primeiro contato que eu fiz foi em março. Eu tenho quase certeza, porque eu me lembro que era verão, se era calor ainda, em março. E a gente foi filmar em setembro. E eu... Realmente, todo esse trabalho de pesquisa... foi bem... foi bem intenso, assim. E meio isolado, né? Isolado, meio direto, daí com as pessoas que já estavam trabalhando. Tá? A gravação com a Rachel... Aí, acho que é o tom que você perguntasse. É essa no... Deixa eu ver se é... na realta, não vejo mais. Caralho, né? Tá, vamos lá. Vou distrair com uma coisa que não... Tá? Então, vamos lá. Vamos passar esse slide. Esse aí. Então, aí, agora eu vou mostrar pra vocês já os estudos, né? Já ter limitado as locações. Aqui era a cena que é o Christian, a primeira vez que ele vai conhecer o professor, o maestro, o Mark, que é um personagem que faz na curva, assim, faz a mudança da relação dele com a vida, de resolver voltar pra música. A gente, a Uniesp era uma das patrocinadores, a Uniesp deu dinheiro pro filme, então a gente tinha que filmar lá na Uniesp e tinha que aparecer a Uniesp, não sei o que, não sei o que. Daí, a Uniesp é isso aí. A gente foi, né? Eu não... Eu não... Eu fui pra São Paulo, agora eu já... Eu fui pra São Paulo pra essa visita, que foi uma visita antes de ir pra Itália. E... Daí, a gente definiu aonde seriam as aulas e era essa coisa feia. E o filme, já, o Mark, eu já tinha definido uma paleta de cores pra ele, que era dentro das terrosas, o bege, o terracota, porque a gente já tinha uma locação bem interessante pra ele. Então, eu não podia apresentar o ator, o Christian, chegando nessa lugar horroroso. Horroroso, né? Não pra vida do que é de verdade, mas pra uma obra de audiovisual. Pode passar? Então, essas fotinhos já eram... Lembra que eu falei que esse... O nosso assistente tem assistentes que fazem e esse assistente é isso. Ele fazia toda a movimentação com foto, né? Então, aí, era um rapaz, assistente de produção, ele fotografou o que a gente ia filmar. Pode passar? E onde, né? Aí, eu disse, bom, vamos usar a minha paleta de cores, a nossa paleta de cores era bem essa que tá ali, né? eu precisava de alguns elementos que dessem volume pra tirar aquelas paredes, sabe? Aquela coisa reta, assim. Pra esse trabalho, eu contratei o William Valduga como cenógrafo. O William, ele é um diretor de arte, ele é um grande cenógrafo, ele é muito jovem, mas ele é um cenógrafo incrível, um diretor de arte incrível, ele é o diretor de arte agora dos Sete Bandidos, né? Esse filme é da Netflix, no Santoro, maravilhoso. Ele, eu me lembro direitinho, ele veio almoçar, ele mora em São Paulo, daí ele tava em Porto Alegre, quando ele vem a Porto Alegre, a família dele é de Caxias, ele sempre vem me visitar, a gente sempre se encontra pré-pandemia, e ele veio almoçar aqui em casa e ele me disse, Val, eu tô muito inseguro, tem um projeto imenso de um filme, de umas pessoas que eu nunca fiz, eu vou ter que reconstruir todo um ferro velho. Eu disse, William, tu não perde essa oportunidade, te joga, e é esse filme. Tenho muito orgulho, ele sempre fala, e eu fico muito feliz. E o William fez a cenografia disso, e eu falei, daí eu falei pra ele, eu queria umas coisas, assim, uns cavaletes e tal, daí eu, na minha ideia, com pouco tempo de produção, com tudo, na minha ideia, eu pensei em pegar aqueles cavaletes de quadro, assim, os bem básicos, mas não, daí ele desenhou os cavaletes, e eram os cavaletes, daí a gente, com papel, a gente fez uma colagem, daí trouxe uma coisa pra dar volume e também pra esconder algumas coisas que a gente nem, não queria que aparecesse, né? Pode passar. e aí a cena mesmo como ficou, daí a Uniesp, que era patrocinadora, pintou todo esse andar pra nós, eles que pintaram, eu passei as referências, eles fizeram, e a marcenaria deles que fizeram os cavaletes. Pode passar? ó, esses são os cavaletes, ó. Então, a gente, com isso, a gente tapava coisas que eram muito feias, assim, que não queria que aparecesse, pode passar. E eles pintaram tudo. Aí já é o desenho, né, do que que a gente, do que que eu queria, onde queria. Pode passar. daí agora nós vamos lá pro cenário da, da luteiria, daquele espaço, sim, pode passar? Né? Desse espaço, dessa locação. O que que era importante aqui? a gente já sabia, a gente já sabia a decupagem, a gente já sabia aonde ia estar a câmera, aonde ia estar o ator, o que que o diretor precisava de cena, e a, eu não podia pintar, e eu não podia tirar aquele look. vocês imaginem esse espacinho e eu não podia tirar aquele look. Daí o que que eu fiz? Tentei com o Jarez, que é o da fotógrafa, que foi muito bom, o Jarez. Mas eu tô pudendo mostrar o look. Vamos lá, vamos ajudar os coleguinhas. daí foi todo trabalhado no enquadramento. E isso é muito legal, porque, sabe, quando existe uma parceria, é possível fazer, é possível, né? E a gente, vocês vão ver a cena, aí eu separei ela para, do filme, para você. Pode passar? O William fez esse, daí a produção de lá, de Vicenza, eu pedi para eles todas as medidas, eles me mandaram todas as medidas, das janelas, claro que eu especifiquei, eu preciso da largura, do movimento, do tamanho das janelas, da altura das janelas, da altura da janela do chão, até o início da janela, a janela, e da janela para o forro, o tamanho da porta, e tinha uma cena que era, ele queria fazer só a mão do cara abrindo a porta, e isso eu não tive como fazer, porque a gente não teve como trocar a porta, mas isso só pude saber lá na hora mesmo, na hora, quando eu já estava lá, que daí, quando a gente foi fazer a medida técnica. Pode passar? e aí, essa foi a proposta do cenógrafo, que é o William, pode passar, então, o que eu precisava, onde eu tinha cenas, que tinham que ser feitas, e o que ia aparecer, então, eu precisava de uma mesa de trabalho, eu precisava de um lugar que aparecessem as ferramentas, eu precisava de um armário de madeira, assim, rústico, mas também aberto, que as coisas, assim, aconteciam, e eu precisava que nessa mesa, ou nesse armário, em algum lugar, porque no roteiro falava, e depois, quando o personagem Christian resolve, decide voltar para a música, ele conta para o Mark que o avô dele sempre comia aquele pãozinho, esse aí, o SketchUp, e ele comia, assim, no pãozinho com azeite de oliva, então, eu precisava, nesse ano 80, lá naquele passado, lá naquela memória, eu precisava ter um pãozinho, rústico, com azeite de oliva, eu também, eu precisava, tem algum lugar isso, porque ele precisava pegar, tirar, botar em cima da mesa, então, esse trabalho também foi pensado, por isso, o armário vazado, pode passar? Ai, daí, então, é o levantar, pode passar? Ah, aqui já é a da, do clube do Jazz, vamos, então, tá, vamos fazer, esse aqui é do levantamento do clube do Jazz, que daí já era aqui em Florinda Cunha, e a gente tinha, esse trabalho para ser feito, passo, passo adiante, deixa eu ver se não dá para falar mais da luteria, porque é tão legal, passa, 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 mais, pode passar, eu não abri, né, pode passar, pode passar, vai, 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 mais mais não, não está mesmo então vamos assim fecha esse e abre o que diz apresentação luteria porque eu botei os três juntos para facilitar, mas não ficou bom desculpa o desenvolvimento isso, pode passar pode passar aí então faz medidas pode passar pode passar aí o cenário isso já é aquele cenário já é onde a gente estava lindo demais então vejam aqui está a mesa os instrumentos que a gente trouxe lá da luteria de Padova e ali no armário o pratinho o lugar para colocar o pão e os vidrinhos com azeite de oliva tudo o que ele pedia pode passar o contra plano eu tinha desculpa, eu tinha uma cena aqui é foto ali aparece o lustre mas ele não apareceu no filme a louca desesperada mas eram fotos nossas pode passar aí a cena já ali o vidrinho de azeite de oliva pode passar e nesse dia e aí o Gene Kine e assim aquele pedaço de olho sou eu mas assim daí nesse dia da filmagem o dono da luteria que nos cedeu as coisas ele estava lá e ele junto assim mostrou para o ator ah, o senhor faz assim o senhor faz assado assim vale assim não vale acho que tem mais uma foto não? era a última? era a última tá vamos mostrar daí a é no rolo 1 a cena como ficou? a cena Val, eu queria te perguntar pode perguntar tu alterou alguma coisa nas paredes ou tu deixou como elas eram? aquilo é sombra a gente fez sombra parece que ela estava assada, né? sim, resolveu muito a ideia era essa já que eu não podia mexer né? e aí já a cena completa e aí é o filme que ele não estava essa imagem que eu tenho não está finalizada não está trabalhada ela mas é o que o filme tem se vocês forem ver o filme que agora finalizado é isso com uma cor bonita pode esparo de batata e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O senhor, que era o dono da luteria, explicou para ele, disse que sim, era assim, que era esse pincel. Tudo que tem ali era original. E essa máquina do lado direito também é a máquina do voo do cara. Obrigado. 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 dentro de lei cê la porta. É sua nipote, na foto. Se chama Cristiano, não é verdade? Como faz a saber que minha nipote se chama Cristiano? Como faz a saber o nome do seu nipote? Marco Aurelio, aqui cê uma proposta. Doubito que possa refiutarla uma vez letta com atenção. Prego. Você já está em casa ou na máquina? Mas o que ele está dizendo? Sua nipote é ainda um bambino e pode ter planos na vida que não são seus. Apertei Troek Tchau 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 E daí essa coisa, a importância da máquina, quando a gente consegue, a gente também consegue trazer para o diretor e para todas... Deu, pode parar. A gente já traz essa importância toda daquele objeto, que era uma coisa que passava no roteiro, que poderia não ser trabalhada, mas que eu achei um elemento superinteressante. A gente conseguiu o elemento, então a gente pega e bota e aproveita aquela cena e muda, assim. Mudou um pouco o roteiro, mas, ao mesmo tempo, a ideia continuou e permaneceu. Acho que a gente pode voltar para aquela lâmina da Uniesp, Luteria e não sei o quê. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá, então, daí aqui é o clube de jazz, que daí é uma outra coisa bem importante, bem importante. E era aqui em Flores da Cunha, o William também fez esse trabalho e a gente foi lá conhecer. A gente fez isso no bar, restaurante, bar, restaurante, mas de uma vinícola que era apoiadora do filme e que a gente tinha que gravar ali, porque é de graça. E ela tinha essa estrutura. A cena qual era? Era uma cena que seria um clube de jazz, onde ele está tendo um concurso, que tem anualmente, e aonde ele se apresentaria pela primeira vez depois de muitos anos sem aparecer. Esse era o lugar também, daí a gente fez todas as medições, esse aí já foi o pessoal daqui que fez. Esse L invertido ali é um balcão que tinha lá, que não tinha como tirar. É o que deram, sabia inglês. Que não tinha como tirar. E, ao mesmo tempo, era um lugar que eu não queria, era um objeto, um balcão, que eu não queria que aparecesse, porque ele não, sabe, por mais que fosse, porque a gente não queria que fosse um bar, era um clube de jazz. Então, o balcão é bar, daí aquela coisa dos signos que a gente sempre conversa. E o espaço era grande, dava para pensar. E o espaço era grande, aqui no Brasil... Bom, depois o Juarez era o fotógrafo lá. No final da segunda semana de filmagem, eu acho que no final da primeira semana de filmagem, o Juarez se desentende com a produção e sai do projeto. e a gente já estava trabalhando com um menino de primeiro assistente lá, italiano, que já tinha assinado o projeto, que já tinha feito o trabalho. inclusive já trabalhava com grandes fotógrafos, com grandes produções italianas lá. E o Di Marco, não me lembro o primeiro nome dele, se é Antônio Francisco, mas é... Ele assume a fotografia e faz todo até o final do filme. e ficou muito vinculado a nós, e também foi bem legal. Travou? Alô? Está tudo bem, né? É? Não, é que o Jefferson perguntou se tinha travado. Tá, então vamos lá. É porque está parada na imagem, eu estou falando na mesma imagem, tá? Eu acho que é isso. Então, é... E daí... E aqui no Brasil, a gente não tinha dinheiro para trazer a equipe italiana de fotografia, até se tentou, porque também foi um trabalho bem bonito dele. E aí a gente aqui contratou um outro fotógrafo, que foi o Boca, que é uma pessoa incrível, um fotógrafo das antigas, super, eu já tinha trabalhado várias vezes com ele, e foi maravilhoso, assim, esse contato. Então, a gente... Aqui a gente... O filme, então, tem dois fotógrafos. Pode... Não tinha direção de arte até a começar, mas fotógrafo era um monte, né? Vamos lá. É sempre a mesma lógica, né? Pode passar. Então, esse era o espaço. A gente tinha no fundo daquele... É esse fogão a lenha ali, aquele fogão que... Também eu não queria que aparecesse. Pode passar. Aí começa daí a proposta da arte de como fazer a cena, né? Então, a gente tinha aquele fundo, a gente tem o balcão, assim, ali. Isso aqui é o ambiente como ele era e o que eu queria mudar nele. Pode passar? Daí eu tinha feito a pesquisa, tem ali as referências do clube de jazz, né? Que já tinha para a gente fazer, uma coisa um pouco mais escura, algumas luzinhas picantes. Um clube, né? Não um bar de jazz. Pode passar. Aqui é também referências de coisas. Aquela foto da direita acima é de um clube de jazz lá na Itália. E eu achei aí, assim, né? Porque também a gente pesquisa, 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 aparece muita coisa, né? Aparece muita porcaria. Porcaria não, né, gente? Mas coisas que não são diretamente ligadas ao nosso projeto, à nossa intenção, ou até mesmo ao nosso gosto. Mas, assim, aí a gente tem que ter esse trabalho mesmo, né? E daí o diretor se apaixonou. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ok, vamos lá, vamos ver o que a gente faz. Só que, olhem bem, né? O que que é? Ali era uma fachada. Eu não tinha fachada na nossa decupagem. E eu disse, tá, mas tu quer isso? Daí tá. Ele, ah, mas eu quero, eu quero. Fiquei com aquilo na cabeça. Tá, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Pode passar. Né? Mas, assim, aqui, qual era a minha intenção? Tirar do diretor de foto e do diretor de cena, se a gente ia para o lugar do colorido ou ia para o lugar mais fechado, menos cor, mais intimista? A minha proposta era ficar nas coisas mais neutras, assim, porque a gente tinha duas cenas, uma, inclusive, de uma cantora com vestido vermelho, que eu queria que ela tivesse bastante destaque, né? Como sempre, o figurino era quem me dava o norte. Pode passar? E aí, então, esse é o levantamento todo, né? Que a gente fez para o trabalho da cenografia do William. Pode passar? Aí, já, a proposta dele, né? Então, aquele fundo é o palco que eu já aproveitava aquele palco, fechava, já escondia aquele fogão que eu não tinha como tirar, né? E as janelas são, para nós aqui, elas são janelas muito gramadenses, assim, né? É uma coisa muito característica. Eu queria, porque a gente também tinha a ideia que o clube de jazz era em qualquer lugar. A gente filmou em Flores da Cunha, mas não necessariamente era Flores da Cunha. Então, também, isso aí foi uma coisa que depois eu fui pensando e trocando com o William. Pode passar? Esse era o palco, né? Tinha que ter esses elementos, ele tinha que ser pequeno, porque era um clube de jazz. para as intimistas. Pode passar? Aí, também, o programa também é o SketchUp. Então, assim, ó, vejam, observem ali, que eu tinha também uma necessidade. As pessoas tinham que entrar de trás da cortina, de alguma forma. Então, assim, como se na ideia, aquele palco tivesse um camarim atrás e tivesse um lugar de acesso, que não existia. Então, a gente puxou tudo. Os atores, né? Eles podiam, quando eles entravam e saíam, eles podiam sair daquela cortina. Eles ficavam ali escondidinhos. Genequine, que é um guri alto, assim, né? Eles ficavam ali escondidinhos com o sax. Quando a ação, ele saía, né? E era bem pequeno mesmo. Um espaço bem pequeno. Para todos que fizeram essa entrada, essa saída, foi apertado mesmo. Pode passar? E aí, o cenário pronto. Quando a gente construiu o cenário, ele estava já, assim, já esquematizado. Eu subi para a tronça da cunha e eu disse, esse palco está pequeno. E aí, eu sugeri para o nosso cenotécnico, ele, a gente, aquele, ali onde está aquela esquadinha, já estava pronta. Tá? Só que vai aparecer na outra foto. para a lateral, que é onde, lá naquele porte, eu mostrei para vocês a janela, eu puxei o palco para frente daquela janela. E na frente da janela, eu fiz o backlight. E daí, botamos o jazz ali. Pode passar? Ó, o palco. Aquele Derico veio para fazer a cena, ali o Giannechini que entra e não consegue tocar, pode passar. Lá o jazz, ó. O front light, back light, como vocês quiserem chamar, que eu nunca sei. Daí, botamos na frente da janela. Eu não tinha a fachada do clube de jazz, mas lá dentro a gente foi, fiquei bem feliz, o diretor ficou feliz e todo mundo entendeu bem direitinho. Aqui nessa cena da mesa é o troféu que a gente mandou fazer, porque era um concurso, então a gente tinha o troféu, pode passar. E aí, a cena, ó. Então, eu consegui aquele pianinho, né? Ele era um piano de parede pequeno, que ele já tinha. E ali, ó, na frente do jazz, se eu não tivesse ampliado aquele palco, eu não teria nem como ter... Ali daí a gente colocou a bateria. Então, assim, numa música, que é importante, numa hora que toca, a gente não ia ter bastante dificuldade de fazer essa cena. ali, por exemplo, o abajur foram as meninas da produção de objetos que fizeram. Eram umas tacinhas, tacinha comum de vidro, com aquelas velinhas flutuando na água e a cúpula elas fizeram de papel misterado, não é? Papel vegetal. Então, tinha nas mesinhas essas... Elas fizeram tudo, fazer mais ou mais. pode passar. Outra coisa legal. Ó, daí eu fiz os tampões. Pode voltar uma. Ali vocês vejam que tem umas obras de arte. E a produtora de objetos foi a Clarice. A Clarice Nascimento. Ah, me deu uma tarda. Sim, é claro. É que tinha uma equipe grande de lá da cidade local. também. E elas, daí o trabalho da equipe de produção de objetos, descobriram em Caxias uma senhora, uma artista plástica, que só desenhava cenas de bar, de música, disso daqui. E nos cedeu todas as obras. Assim, não seria uma obra que eu teria na minha casa em função do meu estilo, mas ela foi perfeita para essa cena, para essa locação. Então, aquela coisa também a gente não usa, não é só o que a gente gosta. Foi o meu batom, Britney, que eu tenho muitas dificuldades com imagens, eu tenho que cuidar, eu tenho que usar o que a narrativa pede. E aqui foi exatamente o que aconteceu. Pode passar? Ali estão assim. E daí, o que a gente pensou, o que o fenotécnico fez? Fez uns tampões pretos, a gente eliminou a coisa que, para mim, é muito visual, muito declarando o gramado, Serra Gaúcha, aquela janelinha quadradinha, quadriculada. E daí, para não ficar só o tampão preto, a gente botou essas obras que a Clá produziu com uma luzinha direta, assim, e funcionou. Pode passar? É, daí é mais do mesmo? Pode passar? Aí eram as medidas? Pode, pode. Todo o detalhamento para a construção do... Aí eu eliminei esses módulos, ali, aonde foi o piano foi aonde ficavam os módulos, ó. Daí foram eliminados, a gente nem confeccionou para ter o espaço para colocar aquele piano. Pode passar? as cortinas, pode. Daí também foi todo o trabalho de detalhamento dele. O backlight, né, também, que era para o que a gente ia fazer, daí também foi... Foi todo... Então, esse é o trabalho do cenógrafo, Porque ali, daí, assim, observações, né? verificar com aval os materiais, com o cenotécnico para adaptar o fogão, as cortinas. Então, assim, ele já faz todo esse detalhamento que é o trabalho magnífico, assim, que é lindo de fazer, que ele, com o conhecimento dele, ele já nos traz ou traz soluções ou levanta questões para não, no dia ou na hora, sejam ter que se resolver, entende? A gente já pensar nisso, né? Pode passar? Tá? Tá? É. Vamos passar o filme? Eu acho que é... Não me lembro, tudo sabe, eu te falei, agora já esqueci. O rolo 2? Ai, José, desce só um minutinho, gente, não vou embora, já está quase assim, não já vai bater. Para, já vou virar abóbora. Eu vou te ajudar aqui, tá? o rolo 2 é a cena do Niesp. Vamos passar? Você quer mostrar a do Niesp ou você quer mostrar a lá do clube de jazz? Vamos mostrar do Niesp. Vamos mostrar do... É no rolo 3. Vamos mostrar o do clube de jazz e depois a gente vai mostrar o da Niesp. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. É no minuto 9. É no minuto 9. Minuto 9. Está sem som esse início, mas já vai ter som, eu não sei porquê. Tá bem. Pode passar mais adiante que estou nessa música, mas para vocês verem, ó, o beck lá te apareceu bem. Ó, aí começa o que ficou. Vamos! Nossa, que esse gol não pode ficar sem a beleza de uma voz que não é. Para inspirar o coração de todos vocês, senhoras e senhores... Amanda! Amanda! E essa coisa que o microfone pendurado era uma coisa do diretor, ele tinha essa fantasia, assim. E ficou lindo, no fim. E olha o figurino dela, que você tá aqui. Olha aqui, eu proponho um grande... Olha aí, o Delico. E teve a melhor pontuação de sua sorte. E aí, o troféu, que era a Martina. É, isso. Martina Frode, foi lindo. Então, era isso. E agora, vamos mostrar no rolo 2 a cena do Uniesp. É, o filme ali, sabe? O filme que dava para ter sido investido. Eu fiquei muito chateada, assim, enfim, mas cada um sabe. O Johnny também ficou, ele queria... era um filme que, para ele, naquele momento, era importante. Ó, patrocínio Uniesp. A gente tem que fazer essas coisas também. E aí, aquela cena, ó, que eu mostrei para vocês do nosso projeto. E que foi incrível, assim, a participação deles. e também é legal, assim, ter pensado, né, que o Janequine, que é um cara que já, assim, era muito influente, muito... Aí já é a cena da aula, pode parar. Ele também, ele se dispôs, assim, ele estava, né, era o primeiro filme protagonizado por ele, assim. Que mais, que filme que ele fez? Ele fez aquele último filme do Babenco, que ele era... que ele era coadjuvante, eu acho que de cinema, assim, de filme, ele nunca tinha um protagonismo, assim, né? E... Ai, Lúcia, que ótimo! Pode ser, pode ser. Ele passou numa mostra em São Paulo, do cinema italiano. Fez uma... uma pré-estreia só para convidados aí, dessa produtora italiana, brasileira, que daí elas tinham que justificar, né? A Barila foi patrocinadora, deu muito dinheiro. Enfim, esse é o caso de um trabalho que eu chego nele, já, né, eu, a direção de arte, chega... a minha roupa não é esse azul que vocês estão vendo aí no vídeo. Ela é dessa cor, mas como, olha, só porque são materiais diferentes, fica diferente. Incrível! Ai, a louca, ela vê tudo, né? mas assim, ó, então, são tipos e tipos de projetos, né? Tu pode chegar nesse projeto, assim, cair de paraquedas e ter tido a possibilidade, né, de fazer esse trabalho todo, e, enfim, foi legal. e o que é que eu acho que é que é importante perceber, assim, nesse trabalho e nesse formato? Eu cheguei e não, eu cheguei e ao invés de chegar, não, porque agora vocês têm uma diretora de arte e agora nós vamos fazer assim e agora nós vamos fazer assim, eu peguei, fiz justamente o contrário, eu quero tudo que já existe, tudo que tem e vamos fazer desse o nosso filme, certo? É uma forma também da gente pensar que, sabe, tu também tem que referendar o trabalho que já tinha tudo feito, né? E tirar dele o melhor, eu acho que eu consegui tirar o melhor e a minha grande sacada, ah, não, ele é ruim para festival, ele não tem matemática, ele não tem uma construção de narrativa boa para ter um filme que entra em festival, e aí, daí a gente tem assim, uma, como é que eu vou dizer, a gente conseguir, né, fazer essa essa ligação, de tu chegar e tirar proveito das coisas, tu chegar e também, acho que daí vem um pouco daquela conversa com a Britney, assim, da gente ter um pouco de humildade, sabe, de respeitar o trabalho que já havia tudo feito antes. e eu tive muita sorte, o figurino, ele me deu, né, porque ele já estava bem produzido, ele me deu, assim, a linha de condução que eu podia tirar de melhor proveito. então foi bem, foi um exercício bem interessante, eu nunca tinha tido essa essa experiência, foi um aprendizado. Deixa eu ver o que que eu te passei de de João, José, eu te passei do YouTube. Do YouTube, né, tu está perguntando? Tem uma ceninha da, tem duas cenas da Gesuton cantando, uma cantando e outra que é uma coisa do, está no Instagram do Janequine, né? Vamos mostrar, vocês têm tempo um pouquinho? Já é meio-dia, mas vamos, se tiverem tempo, vamos, acho que pode compartilhar, sim. isso foi na Itália. Vamos mostrar o outro, que é a cena dela no banheiro, é isso. O que você está fazendo? Chalote, você não está falando o palco de espera. Ela tinha, é claro, aquela velha, sempre os velhos conflitos, não tem, não sei lá de que ele está cheio. Sai daqui! Essa era a Hold, então ela tinha aquela coisa cheia para os equipamentos, o rádio e tal. E há sempre aqueles conflitos, né? De ela, na hora que ela tinha que se apresentar, ela toma um porre, ela usa drogas e tal. E tem um outro, né? Isso aí é do making of, que também eu apareço assim, a roupa. desculpa, entra por favor. Esse ali é o Jaresta, a Itatata, a Clarice, aquela que disse que ela tentava, não me lembrava. E aí no teatro, olha gente, espetáculo do teatro. Ai, nossa, olha. Eu tive que ir desse grupo que fez. O babá que estava mexendo. Eu estou ouvindo. E aí, mamãe? Eu trabalho na secretaria, eu vi a sua ficha uma vez. É isso aí. É isso aí. É isso, gente, esse trabalho. Eu não sei se não tem no YouTube, sabe? Não sei se não tem. Porque quando eu botei e joguei no YouTube, eu acho que apareceu uma coisa, filme inteiro, todo filme, uma coisa assim. E... eu acho que tem, assim. Tá, gente? Vamos descansar. Chega, vocês vão ficar livres de mim dois dias. Eu vou ver o que nós vamos fazer se não é que vem, não tenho a menor ideia. Ai, Alô, tá? Tem, tem. Mas a gente segue. eu quero de verdade que vocês pensem se, assim, tiverem tempo, né? De dar uma olhada no material, se puderem, se quiserem, enfim. Se tiver questões, que a gente volte. Se tiver, sabe? não se... não se constranjam de jeito nenhum, sabe? Perguntem. Ah, eu queria falar de novo sobre tal coisa. Não tenham constrangimento, sabe? Porque assim como vocês estão aprendendo, eu tô aprendendo muito com vocês, assim, sabe? não tenho nenhuma e a gente trocar e eu perceber, né? Onde é que vocês têm às vezes mais questionamentos, Mais questões, assim, não sejam dúvidas, né? Mas são questões que vocês têm. Então, vocês podem trazer, tá? Não pense, ai, que saco, vamos recapitular, falar a mesma coisa. Não, nada é ai, que saco, tá? A única coisa ai, que saco, é ai, vou ter que ouvir o negócio. Mas isso aí é problema meu, vai ser você. Tá, gente? Um beijo amado, se cuidem, a pandemia não acabou, usem máscara, mesmo sendo permitido não usar, tá? E se cuidem e tragam, tragam questões, assim, não, sabe? Não se constranjam, a gente não... É a nossa hora de trazer as coisas, levantar e, sabe, tentar... Que nem tem questões que vocês me trazem que eu não sei também, eu também sou obrigada a procurar e é bem bom isso, a gente aprende quando ensina, é muito importante, tá? Beijo! Até segunda, beijo na bunda e até segunda. Ah, essa já é possível, Ana Lucia, né? Essa é clássica, né?